Eita, eita! Ooooo! Jogo muito, maluco! Fala, meus queridos! Fala, minhas queridas! Tudo certinho com vocês? E, galera, é o seguinte, hoje, pra nossa primeira vez, a gente vai jogar Heavy Metal Machines. Aí você fala, beleza, o que é isso? O que significa isso? Cara, primeiro que é um jogo que mistura muita coisa. Você lembra do Rock'n'Roll Race, né? Que era aquele jogo do Super Nintendo, com os carros correndo e é uma parada meio quadradona e tal. Então ela é mais ou menos naquela pegada, só que ele tem elementos de MOBA, porque os carros tem ataque e o objetivo do jogo é você levar a bomba até a base inimiga três vezes. Então ele mistura várias coisas. E o mais legal, cara, é que o jogo é brasileiro, é feito pela Hoplon, que, enfim, tem alguns outros jogos no mercado e tal. Então, cara, bora testar. Eu só joguei o tutorial, pra falar a verdade. Eu só aprendi a mexer, que é bem simples. WSAD comanda. Nossa Senhora, tá alto. É, acho que agora tá melhor. Eu dei uma baixada, porque tava muito alto o som. Bom, então tá aqui, jogador contra jogador. Iniciar, configurar controles, não precisa. São quatro contra quatro, não são cinco contra cinco. Então, acaba que os times são menores. E pelo que eu sei da empresa, eles possuem vontade, né, de querer levar o jogo realmente pro cenário de esportes. Até por isso que o jogo entrou no canal. Então, vamos ver, cara, se tem potencial mesmo, se é legal, se é ruim. É que nem eu tava falando até pro V7. Se o jogo for tosco, eu vou falar que é tosco. Então, vamos ver qual que é a verdade. Tá lá, então, cara. Encontrou a partida. E olha só como a música é meio alta nesse começo. Ó, mas é o metal, pelo menos, tá bom, cara. Só que é aquela coisa, eu não sei, eu não consegui encontrar, pelo menos, a opção de abaixar o volume nos menus. Ele abaixa o volume no jogo em si. Vamos ver, tá esperando, é, já ficou todo mundo pronto e tá lá. E o jogo tem bastante essa influência mesmo de metal e os caras... A trilha sonora é muito, muito boa, já começa por aí. Cara, as músicas são realmente muito interessantes. Vamos ver, tem alguns carros aqui, parece que vai rolar quatro pessoas e dois botes. Não achou tanta gente assim. Vamos ver. Black Lotus, especialista em carregar a bomba, não. Eu quero um suporte, muito difícil. Eu quero um não, eu quero um suporte. Wildfire, fácil, alto DPS. Esse aqui deve ser um ADC do rolê. Olha, você muda o carro, muda a música. Que da hora, velho. Little Monster. Windrider, é o tanque aqui, ó. Aguentar danos pra levar a bomba e tal, beleza. Vamos ver, eu quero um suporte. Windrider... Aqui, suporte versátil, esse mesmo, rapaz. Acelerar aliados. Massa. Olha só, cara, você muda e muda a música. Que da hora, velho. E esse aqui? Metal Herald. Mano, que massa, velho. Tô de verdade achando muito legal, cara. Tá, esse aqui é o mais difícil. Eu vou com suporte, cara. Porque quem me conhece sabe que eu sou extremamente suporte na vida, em tudo. Selecione um modelo, deve ser a skin, né? Eu não tenho nenhuma, então vai essa aqui mesmo. Uma posição... Não sei, cara. Eu acho que em quarto, né? Suporte tem que ir depois. Metal Herald. A gente tem no time dois botes e esse outro carro azul, que eu não sei qual que é. E legal que você coloca a posição no grid de largada, já introduz, né? Um quesito, assim, um quê de estratégia. Porque o cara da frente provavelmente vai ser o tanque ou vai ser o cara que tem que levar a bomba. E galera, é o seguinte. Não se enganem, eu sou horrível no jogo ainda. Tudo bem, eu joguei ele uma vez só. Mas não se enganem, é difícil, tá? De você controlar o carro. E eu não sei se a jogabilidade eles quiseram que fosse assim. Ou eu não sei se eles realmente, né? Ah, vai ser mais difícil mesmo. Ou se o carro que eu tava era um carro que era mais difícil de controlar. Ou se eu sou ruim. Mas quando você acelera... Eu vou explicar pra vocês os comandos certinhos. Mas quando você acelera... Quando você vira, ele vira muito, sabe? E às vezes é complicado você ter noção. Ainda mais porque no mapa tem alguns lugares que quando você tá com a bomba, você não pode passar por eles. Então, acaba sendo às vezes complicado de você conseguir controlar. Vamos ver o que vai rolar aqui. Olha essa música, cara. Espetacular, meu Deus. Tá. Então, galera, é o seguinte. Meu Deus. Vou acelerar aqui. Eu não sei o que meu boneco faz, cara. Tá, beleza. Ó. Eu sou... Não, tá. Realmente eu tô percebendo que é difícil de controlar todos. Essa é a arena, tá vendo? A bomba fica ali no meio. E assim que você pega a bomba... Olha no mini mapa ali embaixo. Assim que... Nossa, peraí, cara. Meu Deus. Assim que você pega a bomba, o jogo deixa de ser uma putaria. E acaba virando uma corrida, entendeu? Porque o cara, ele precisa passar... Porque o cara, ele precisa passar por esses... Ele precisa passar pela corrida inteira. Ele não pode passar pelos espaços. Se ele passar pelos espaços, a bomba explode. Entendeu? E bom, pelo jeito eu tenho... O meu primeiro ataque, o ataque principal, que é o mouse esquerdo. É bom. Não, o show não está terminado ainda. Nossa, está meio alto, mas não tem problema. Essa pomba que eu mando, e aí... Acho que ela dá dano. Eu realmente não sei do boneco. Estou testando agora. É a primeira vez mesmo. É, ela dá dano do brother ali, já vi. E pra você mirar, você mexe o mouse, tá? Você consegue rodar o seu mouse, e aí você tem essa mira. Pelo que eu vi também, o botão direito... Tá, levaram a bomba e eu nem vi. Enfim, o botão direito, você consegue acelerar o carro aleado, eu acho. Porque aparece um monte de carrinhos. Beleza, tem a oficina aqui. O que eu pego? Meu Deus. Vou pegar esse, vou pegar o de dano. Pelo jeito você também só pode comprar enquanto está na base, não sei. E se você aperta o shift, você usa o turbo. Eu vou tentar jogar um pouco melhor, pra não parecer um idiota. É muito difícil, galera. Sério, é bem complicado de controlar o carro. É bem difícil. Filha da puta. Ah, os caras estão pegando a bomba já, velho. Olha lá, eu corri. Que isso? Tá, mataram um. Não sei quem foi. Vamos bater. Cara, pelo que eu percebi, os suportes não tem dano nenhum aqui, tá? Realmente. From metal, eu retorno. Aquilo ali dá dano também, aquela paredinha dá dano. É questão de pegar o jeito, cara. Eu realmente tô muito aleatório no jogo ainda. Os espíritos estão pegando. Que coisa? Não sei quem é que é isso. Charging. Ah, ele vai levar a bomba de novo, cara. Hayo. Posição. Os botes estão roubados, estão muito roubados. Jornal! Enfim! aqui, pra sair puto. Ah, é muito difícil, cara. De novo pegaram a bomba. Nossa, que bom. Tá, parece que eu tô carregando o ult. Ali embaixo tem uma barrinha que eu estou carregando o ult. Sai, velho. Sai, Johnny Black. Você é louco. Nossa, ela bate. Parece que ela tá gemendo, mano. Que isso? Que bosta. Vai, mano. Pelo que eu vi também, você cura com o tempo, tá? Mano, eu tô muito aí. Sabe qual que é complicado de jogar? Mas é da jogabilidade mesmo? Que você não consegue... Tipo, se você tem que, vamos supor, que você quer ir pra esquerda, ao invés de você lembrar que você tem que virar e apertar pra frente pra acelerar, a sua cabeça faz com que você aperte pra esquerda, pra tentar ir reto, mas não dá certo. Dei dano, vou acelerar o povo. Ai, caralho. Amplofão. Eita, porra. Eita. Vai, roubado. Vai, roubado. Vai, roubado. Ai, filho daquilo. Eu estava vindo. Mas, do metal, eu volto. Aí, maluco. Dois a um. Ha! Tamo junto. Não é melhor de cinco. Não é melhor de três. Olha, cara. É isso aí deve ser bote, porque o boneco vai certinho. Não dá nem pra não parar. Ah, aqui, ó. Aumenta a duração. Eu vou aumentar o ultimate. Eu não tô nem aí, filho. Vou aumentar o ultimate. Agora eu... Ah, mas eu não consigo carregar o ultimate, velho. E aqui, na hora de largar, também, você tem que ficar acelerando, ó. Pra sair no verde, tá vendo? Aí você consegue sair com um boostzinho a mais. Vai, maluco. The bomb is yours. Ah, passei na trap. Fui pegar a mina, tinha um palmito naquela salada. Nossa, não pode passar aqui depois. E é o que eu falei, né, cara. Tipo, esses espaços marcados de linhasinhas azuis aqui, ó. Você pode passar por eles, mas se você tiver com a bomba, não adianta muito. Cadê? É nossa, é nossa. Vai, vai. Vai, filha da puta. Filha da puta. Vai, não, 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 não. Aí, aí, aí. Vai, maluco. Nossa, eu joguei muito. Eita, porra. Eita, porra. Vai, maluco. Eita, porra. Eita, porra. É nossa, hein. É nossa, é nossa. Pegou, dois a dois. Nice. Olha, tava na bosta lá o boneco. Esse carro aqui que a gente tá vendo, que é esse Olivia Burns aqui, ele é o carro do tutorial, tá? Ele meio que solta fogo pela lateral, rodando, é umas paradas muito linhas. Aumenta a velocidade, atravessa inimigos. Eu não vou comprar nada. A loja, tipo, ela tá um pouco... É beta, né, gente? É aquela coisa. Nunca esqueçam que é beta. Mas a loja, ela tá um pouco... Rápida demais. Assim, quem começa, precisa realmente ir atrás das informações do que você pode comprar. E do que você pode fazer para... Nossa, que isso! Olha o dano que eu tomei, cara. Só de ficar naquela parada depois que fechou. Meu Deus. Mas, enfim. A loja, você... Você consegue... Você não consegue ver muito bem... Metal é eterno! O cara gritou na minha orelha aqui, mano. Você não consegue ver muito bem o que tem para vender. Então, você tem que saber antes... Ah, você tem lava também no jogo, eu não sabia, velho. Tá, eu corri, consegui correr. Eles pegaram a bomba. O que é que esse aqui faz? Esse aqui deve aumentar a minha velocidade, né, velho. Tem um cavalo. Normalmente, o cavalo aumenta a minha velocidade. O que é que esse aqui faz? O que é que esse aqui faz? Espírito. Carro! Ah, eu não posso passar, esse é deles. Espírito. Eu ainda estou acentuando o inferno. Estou pegando o jeito, cuzão. Estou pegando o jeito. Ah, entendi. As linhas azuis eu posso passar. As vermelhas é do time deles. Mata ele. Mata, mata, mata. Ah, é claro, velho. Posição. Mas eu entendi agora. A linha azul é deles e a nossa... Aliás, é nossa. E a vermelha é deles. Quem acredita nisso? Quem acredita nisso? Todo mundo falou ao mesmo tempo, meu Deus. Bom, então essa é a primeira vez do jogo. Pelo que eu entendi, é um jogo interessante. Ele tem uma trilha sonora muito boa. E um intuito, uma premissa muito interessante. Mistura muita coisa e você tem que pegar o jeito de jogar. Eu sou horrível mesmo no jogo. Não vou culpar o jogo, tá? Não é culpa do jogo. Eu que sou realmente ruim. A jogabilidade dele é um pouco complicada. Para você virar é fácil demais. Para você se perder. Então você tem que dar, tipo, leve estoquinhos ali no D e no A. Para não virar completamente. Ou então, realmente controlar duas coisas, né? O carro e as habilidades. Acaba sendo bem complicado. Mas é do jogo, tá? Não é... Aliás, é de mim. Não é do jogo. O jogo é interessante sim. E agora, vamos ver como que vai ficar esse beta, né? Lembrando que se você quiser jogar o beta, você consegue ir lá no site da Hoplon e garantir lá. Ah, eu quero me inscrever no beta. Coloco o e-mail. O meu chegou em 1 ou 2 dias. Então, acho que não é muito demorado não, beleza? E eu vou estar jogando por aqui. Se você quiser me seguir ali, ó. No Twitter e no Facebook. Eu nunca sei onde está. Aqui, ó. Para cá. Não precisa se acostumar com isso. Segue lá. Eu posto um monte de coisa no Facebook. Falo um monte de merda no Twitter. Dá para a gente dar uma risada. Também deixa o like no vídeo aí. Compartilha para a galera ver esse jogo brasileiro. Lembrando, né? Que é um jogo brasileiro. Então, tem um futuro ainda. Está em beta. E eu espero que seja muito massa. Quem sabe eu não narre esse jogo com o V7, né cara? Então, eu vou ficando por aqui. Falou! Falou!